Tá vindo aí Prime Day, segunda e terça, Amazon vai tá fazendo Prime Day, que no caso vai ser o dia onde vai ter várias e várias e várias ofertas dentro do site do Amazon, e ali você tem que aproveitar junto com o Mélios, junto com o Mélios, se você não é cadastrado no Mélios, aproveita o Mélios, e você que não é cadastrado no Mélios, o Mélios também tá com a promoção até o mês que vem, mil reais em barras de ouro, mil reais em barras de ouro, você vai fazer, vai se cadastrar no Mélios, você vai pegar, vai utilizar o Mélios antes de ir no Amazon, você vai lá no Mélios, e depois acessa o Amazon através do Mélios, entrou nele, você vai tá ativando o cashback, fez sua primeira compra, você vai tá concorrendo a mil reais em barras de ouro, é isso aí cara, não tem como você confundir, você errar, eu vou tá deixando meu link aqui embaixo, com meu link você vai tá começando, com cinco reais de cashback, e depois quando você fizer sua compra, você vai ter cashback de volta também, dependendo do não sei se vai ser 4%, se vai ser 10%, se vai ser 20%, o Amazon vai decidir quanto por cento que eles vão tá dando de cashback, aí pra você através do Mélios, e o Amazon vai tá com ótimas, ótimas, excelentes promoções esses dois dias aí, pelo que eu já notei, vai ser em todas as áreas, informática, vai ser tudo, tudo lá com preços excelentes, é, você que sempre esperou é a Black Friday, a cesta negra, a cesta negra, a minha prima falava a cesta preta, mas a cesta negra, é, Black Friday, enfim, aqui tem outras pessoas que falam Black Friday, mas enfim, você que sempre espera isso aí, o Amazon vai tá fazendo esse Prime Day, ele fez ano passado, sabe, o Prime Day no ano passado foi top, muita coisa boa, com preço bom, e ali entrega assim, ó, está lá de dedo, antes de estalar o dedo ali, ele chegava assim, ó, você comprava, você comprava, daí a pouco chegava na sua residência, chegava rápido, fácil, tranquilidade aí pra vocês que estavam chegando, estavam sendo entregue, então galera, não percam a Prime Day, eu mesmo, dependendo se tiver alguma coisa lá que me interessa, tô, tô entrando lá e tô pegando também, mas lógico que eu vou pegar, vou entrar no Mélios, e o Mélios vai entrar lá no, no Amazon, ou, então, se eu for comprar no computador, vou, já tem o Mélios aqui instalado no meu navegador, a extensão dele, é só ativar lá dentro e, ó, se embora, aí a gente já, já pega, promoção, tá com preço bom, e a gente já recupera o cashback, né, então é isso aí, galera, aqui foi o Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque, receber todas as notificações, deixa aqui esse super like, deixa o joinha, caso de qualquer dúvida, chama, comentário, chama aí todos os canais aí, que eu deixo sempre disponível pra vocês, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, gratidão, primeiramente a Deus, gratidão você que tá vendo esse vídeo, Deus abençoe você e toda essa família.